O deputado que vai assumir no lugar da ministra do trabalho tem envolvimento, já foi preso, já é bandido, julgado e condenado, já foi preso por abusar de criança. Quando eu falo que o Congresso é um prostíbulo, tem muita gente que acha ruim. Mas veja a raça que está encaracrada nesse poder. Esse cidadão que é irmão do ex-governador do Rio de Janeiro, garotinho, que também é um garotinho pilantra, fingiu de ter levado uma camassada de pau na cadeia para poder ser solto, daí fingiu que estava doente para ser solto e a justiça, como não tem compromisso com ninguém, também soltou esses dois pilantras, que é tanto o garotinho quanto esse Nelson Nain, que são farinha do mesmo saco e vai ser deputado federal. Dá para aguentar? Nós, cada dia que passa, nós estamos na mão de uma quadrilha cada vez maior. Sem contar a que deixou o cargo, também já foi denunciada na Lava Jato, também já pegou propina, enfim. O Michel Temer está bem de ministro, só tem tranqueira, só tem ministro bandido, só tem todos eles envolvidos. Só não estão presos porque tem o STF que acolhe essa corja de bandido. Porque, olha, não tem condições mais. Vai ter tanto bandido assim, nem penitenciária tem tanto bandido assim como tem no Congresso e no governo do Michel Temer. Olha, coisa incrível tudo isso. Os caras não têm limite mais. Olha, está uma vergonha essa política brasileira. Nós precisamos fazer alguma coisa. Portanto, esse canal está sendo usado para isso. Para divulgar essas mazelas da política brasileira. Aonde podemos falar. Você aí que está me vendo, vá lá no canal. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comente sobre esse vídeo, dê sugestão para que a gente possa tocar em outros assuntos. Mas, está muito difícil da gente melhorar esse país. Mas, não podemos perder a esperança. Precisamos, precisamos ter muita esperança. Porque, olha, estamos sendo governados por um grupo, por uma cambada de quadrilheiros. Só tem bandido naquele local lá. É envolvimento com tudo. Com roubo, com pedofilia, com tudo. Agora, o cidadão que vai para lá, já foi até preso de novo. Que não é novidade nenhuma, como já teve deputados, senadores presos também. Enfim, estamos no bico do urubu. Mas, vá lá, curte esse comentário, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Claudio Emílio Castanotti. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.